Oi, oi Simers! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Voltei, gente, com mais um vídeo aqui no canal E claro que eu não poderia deixar de ter um vídeo especialmente dessas belezuras que são as ovelhas que teremos no jogo Eu vi um comentário entre os últimos vídeos que eu postei que gostaria muito que tivesse animais de fazenda no jogo E ganhamos a ovelha e sim, teremos interação com ela, tá? E teremos também itens para as ovelhas também, né? Eu vi que tem, não sei, é tipo um feno, uma grama, não sei, alguma coisinha para eles comerem E eles também terão, né? Dá para montar um espacinho para eles, bem fofo mesmo, eles capricharam Lembrando que a atualização chega dia 14 de outubro, tá, gente? Na segunda-feira Então, as ovelhas, elas virão automaticamente quando a gente vai desbloquear, né? Montes rochosos Porém, a gente tem que completar todo o mapa e fazer todas as missões Porque a ovelha é o prêmio final da gente completar toda a cidade Mas assim que a gente atualizar o jogo, já estará disponível para a gente ir liberando, né? Partes da cidade E de recompensa, teremos essas fofuras Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa belezura Gente, juro, eu amei, elas estão uma graça Deixem aqui nos comentários o que vocês esperam para essa atualização Eu estou encantada com tudo e com todos os detalhes Inclusive, gente, na segunda-feira, atualizando o meu jogo Eu volto aqui para a gente analisar algumas coisas juntos, tá bom? Então, eu atualizo o meu jogo e venho aqui gravar para vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo